Você sabia que tem jogo do Pokémon escondido na Play Store? Na sua Play Store, se você pesquisar Pokémon Red, esse segundo da lista é o famoso Pokémon Crystal de Game Boy Color. E esse terceiro é o nostálgico Pokémon Red de Game Boy. Bacana, né? E pesquisando Emoyellow, o primeiro da lista é o famoso Pokémon Yellow de Game Boy. Baixando qualquer um, é só clicar no Play e jogar. Eu recomendo você jogar offline. Sabia dessa? Ou já jogou? Comente aí.